A equipe de investigação de Braço do Norte prendeu no mesmo dia dois acusados. Um senhor de 65 anos, morador de Isara, foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência e os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão por duplo homicídio em Joinville. Odécio Silveira vai ser encaminhado para a comarca de Criciúma. Já em outra situação, os policiais investigavam o Michel dos Santos por roubo em residências. Na madrugada, ele foi pego dentro da maternidade do hospital de Braço do Norte. Michel dos Santos Rodrigues, de 26 anos, foi identificado por cinco vítimas em Braço do Norte e já tem contra ele 60 passagens por roubo à mão armada no Rio Grande do Sul. Estavam acontecendo invasões domiciliares com toda uma forma de agir similar. Em alguns dava furto e em outros não. E ao mostrar a foto desse indivíduo para algumas vítimas, cinco delas reconhecemos como sendo a pessoa que tinha invadido a casa.